E aí família, tudo verde com vocês? Aliás, hoje eu tô muito verde, né? Botei logo aquele verdão pra chamar atenção mesmo, aquele verdão de felicidade pelo jogo de ontem. Eu gravei um vídeo mais cedo, inclusive de informações, se você não assistiu, corre lá pra assistir. Mas vamos lá que tem mais coisa pra gente falar aqui, belezinha? Lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente, o aplicativo super completo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece com o seu clube do coração. Lembrando que você pode acompanhar ali, lance a lance, o resultado do jogo que você quiser. Além de poder assistir também a Boom Desliga, gente, ao vivo e de graça. Você não paga nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular. Tá esperando o que pra baixar o aplicativo do OneFootball? Eu vou deixar o link aqui na descrição, tem pra Android e tem pra iOS, belezinha? Chegou no vídeo até aqui? Custa nada, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sino de notificação também, assim você não perde nenhuma informação, nada do verdão. Belezinha, gente? Vamos lá. Vamos lá, como eu falei, tem muita coisa pra gente falar aqui hoje. Eu queria começar falando uma boa notícia... Bom, como que eu posso dizer? Como a gente dá uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo? Tá, vamos... A má notícia é que o Gomes e o Piqueires vai desfalcar o Palmeiras aí no jogo de quarta-feira agora e também no jogo de final de semana contra o Fluminense, né? Quarta agora, estarei lá no Unions Park, torcendo pelo verdão, tamo junto, né? Vou lá dar aquele apoio moral. E ele volta pra... acho que contra o São Paulo ele já vai estar à disposição. Por que que é ruim esses dois jogos fora? Porque eles já estavam pegando o ritmo, né? Eu digo mais pelo Piqueires. O Gomes já tá bem acostumado, mas o Piqueires vinha pegando um ritmo legal. E, querendo ou não, o Gomes realmente faz falta, sim, né? Porque ele é aquele jogador que a gente sente segurança só de saber que ele está presente em campo. Então, faz diferença. E os últimos jogos aí que a gente tava numa sequência péssima, né? Sete jogos sem vencer. Gomes e Piqueires não estavam à disposição, estavam aí representando as suas seleções. E, mas, acho que o bom é que pode ser que eles estejam à disposição do Abel aí contra o São Paulo. A gente também tem o Jorge, né? Que pode substituir o Piqueires, tá? Então, como eu falei, uma má notícia porque são dois jogos sem eles. Mas uma boa que provavelmente eles vão estar aí contra o São Paulo, tá bom, gente? O que eu queria trazer aqui de assunto principal pra vocês Mas eu sei que antes vocês vão me perguntar, então já vou comentar sobre aqui Antes do assunto principal, que eu falei que o Galiote precisa dar um jeito Só rapidinho sobre o Soteudo, porque essa informação hoje aí Enfim, SPN postando, jornalista da SPN cravando Que o Palmeiras já seria o primeiro reforço do Palmeiras pra próxima temporada Ó, gente, eu falei que eu nem ia comentar Mas tô comentando porque eu sei que vocês vão me perguntar Cássia, fala sobre o Soteudo aí, o que você acha? Primeiro que essa notícia não tem cabimento nenhum, tá? Nós estamos há o quê? 20, 19 dias aí De disputar a final da Libertadores Vocês lembram o ano passado? O Palmeiras tinha interesse no Hulk E o Hulk era uma novela antiga aqui, né? E deixou pra lá porque o Palmeiras estava focado 100% na final da Libertadores E acredito que dessa vez não é diferente, né? E mais ainda que vai trocar a diretoria Então, isso vai ficar pra Leila e não pro Gagliotti O Gagliotti não contratou a temporada toda Não vai tá, não tá contratando agora E muito menos atrás de alguém agora O Soteudo ganha muito, né? Muito Sei que ele não tá feliz na MLS Mas eu acho que aqui no Palmeiras, nesse momento Eu acho que não vai ser o jogador que a Leila vai trazer Eu acho, tá bom? Justamente por conta de salários e tal E também por a gente estar vivendo uma final de Libertadores Não tem negociação nenhuma Muito cuidado aí com as informações que vocês leem, escutam Porque é isso, gente O Palmeiras, né? Começou a vencer Já falaram que tinha chegado oferta pra fulano, pra ciclano Que tinha um monte de clubes interessados no Abel Que tão querendo tirar o Abel daqui Agora que tão querendo trazer o jogador E vai daqui, vai dali Não tem negociação nenhuma O Palmeiras tá pensando exclusivamente na final da Libertadores A informação que eu tenho, inclusive, é essa Que não tem O Palmeiras não está conversando com as partes do Soteudo E nem as partes lá do Soteudo Que cuida da carreira do Soteudo Conversando com o Palmeiras Belezinha? Essa é a informação que a gente tem E o que eu falei? Volta a fita E o que eu queria trazer de informação Principal aqui pra vocês Eita, gente, rosquei Perdão, por favor Que é sobre o áudio Que divulgaram aí Sobre o jogo de ontem No qual anularam aquele gol Do Rony Que falaram que bateu no braço do Dudu E o seguinte O árbitro fala o seguinte Ele domina com o braço Fica com a bola por estar com o braço aberto Eu não vou colocar o vídeo pra vocês Por conta de direitos autorais Mas vocês já devem ter recebido aí Em rede social Em WhatsApp Visto em rede social Então também nem precisa soltar o vídeo aqui pra vocês Ele fala que O Dudu Dominou a bola com o braço O Dudu que estava de costas Que não viu Que não tem como ele ver Não teve como E está na regra A regra inclusive mudou Se essa intenção Se essa intenção Não tinha que ter anulado o gol E o que eu falei Por que eu falei O Galiote precisa aparecer Gente São erros Ai Cássia São erros bobos O Palmeiras venceu Deixa pra lá E se o Palmeiras dependesse apenas desse gol Pra vencer O jogo de ontem A partida de ontem Quando a gente fala De arbitragem Quando a gente reclama do VAR Quando a gente fala Não é só o Palmeiras Que passa por isso Apesar de eu achar que o Palmeiras Passa ainda mais do que muitos clubes Mas eu estava assistindo o jogo Da Chapecoense e do Flamengo agora Estava no finalzinho Enquanto eu estava gravando aqui Eu nem sei Enquanto terminou Enfim Mas o Flamengo foi prejudicado Foi prejudicado Um lance de impedimento ali Que a gente pode achar Vários erros da arbitragem Bandeirinha Enfim É uma bagunça Gente É uma bagunça Então você vê que Não é só um clube Que sofre com isso Mas por que eu falo Que o Galiote tem que aparecer Porque eu acredito Que alguém do Flamengo Hoje vá se manifestar E o Galiote ontem Não falou nada Isso foi absurdo E aí quando Vem o áudio A tona A gente vê que é mais absurdo ainda Por que? Porque o Klaus Cagou para a regra Ele simplesmente passou Por cima da regra E ele achou Que deveria anular E anulou E prejudicou O Palmeiras Não tanto porque o Palmeiras Foi lá e fez mais dois gols Mas como eu falei Se o Palmeiras depende Apenas desse gol Para ter vencido ontem Se o Palmeiras Dependesse Apenas desse gol E se na final Acontecer um lance parecido E se acontecer algo Por que? Por que o Galiote tem que aparecer? Porque ele precisa Aparecer para mostrar Que a gente tem Presidente Que a gente tem alguém Por nós Que ninguém vai fazer bagunça Que ninguém vai ganhar Na mão grande E eu não estou dizendo aqui Que o Flamengo Vai ganhar o campeonato Na mão grande Eu estou dizendo que Acontecem erros Para todos os lados Gente Mesmo assim Voltando um pouquinho No jogo do Flamengo E da Chapecoense A torcida do Flamengo Estava maluca Com o Flamengo Tomando virada Da Chapecoense Até então Quando eu vi Estava dois a dois A torcida do Flamengo Maluca Hoje o Flamengo Não vive um bom momento Hoje o Palmeiras Está vivendo um bom momento A torcida está Doida com o Flamengo Mas eu sei que Nem por conta disso Vai ser Já tem o favorito Para a final Como eu nunca A gente jogou O favoritismo Para o Flamengo Porque eu A imprensa Inclusive fez isso Logo quando o Palmeiras Pegou o Flamengo Falaram Não o Flamengo É o Flamengo Vai ser campeão Vai atropelar o Palmeiras Enfim O jogo mudou Virou O jogo virou Hoje o Palmeiras Viu um bom momento Já o Flamengo Nem tanto Mas nem por isso O Palmeiras É o favoritaço Eu acho que vai ser Uma grande final Os dois clubes Têm condições de vencer Vai ser um jogo só Então tudo pode acontecer Mas é isso O que a imprensa faz Que me deixa irritada Que eu falei no vídeo Mais cedo É um tal de De serviço Porque fica babando O ovo de um Daqui a pouco fica babando O ovo do outro Eu acho que o negócio De ser imparcial É o que deveria ser Algo mais justo Por quê? Porque hoje Eu poderia muito bem Chegar aqui e falar O Palmeiras é o grande favorito Porque o Palmeiras Está vivendo um bom momento O Flamengo não está Mas eu não vou fazer isso Como eu falei São duas equipes Que chegaram onde chegaram E as duas Têm capacidades De levantar Essa taça É lógico Até porque é as duas Que estão na final Então uma das duas Realmente vai ter que vencer Mas é isso gente O que eu queria trazer Que era o assunto principal Que era sobre o VAR É que o Galiote Anderson Barros Não sei Cícero Alguém precisa se pronunciar Alguém precisa falar Que a gente está incomodado Que a gente se incomoda Com a forma que eles lidam Com os jogos do Palmeiras Com a forma com que eles prejudicam O Palmeiras E que alguém precisa fazer Alguma coisa E esse alguém que precisa Fazer alguma coisa É o que está sentado Lá na cadeira O Galiote O nosso presidente Que está sentado Na cadeira do presidente Que é o presidente Que é o Galiote E que precisa aparecer E que precisa mostrar Que a gente tem comando E que ninguém Vai levar nada Na mão grande Tá bom? Bom, queria saber O que vocês acharam Da fala do VAR Como eu falei Achei algo É piada A gente ri mais ainda Quando a gente vê O que eles conversaram Entre eles Mas é bom Essa divulgação Porque a gente vê Quando a pessoa Tem intenção E não tem Porque se você passa Por cima da regra É o que? Não é mal O árbitro não estava Mal intencionado? Eu não sei Eu posso acreditar No que eu quiser Tamo junto família Muito obrigada Por ter me assistido até aqui Quero muito saber A opinião de vocês Sobre o que eu comentei Sobre o Flamengo Sobre o momento do Flamengo Sobre o Flamengo Também ter sido prejudicado Sobre o VAR Enfim Arbitragem no Brasil É tudo uma VAR Aí quando o Abel fala Todo mundo fica maluco Com o Abel Que diz que o Abel Fala demais Mas enfim Assista o vídeo Que eu fiz um pouquinho Mais cedo ainda Trazendo algumas informações De Palmeiras pra vocês Tamo junto Muito obrigada Por ter me assistido até aqui A gente se vê Até mais E avante palestra